Na tarde desta segunda-feira, um assalto foi registrado pela Polícia Militar aqui na Avenida Carlos Gomes. Era 16 horas da tarde desta segunda-feira, dia 25, duas jovens saíam de uma academia em Pimenta Bueno. E no trajeto de volta para a sua residência, possivelmente dois elementos em uma moto, segundo informações, eram uma Titã Preta. Começaram a segui-las e quando chegaram na residência de uma delas, a que estava na garupa de carona, desceu da motocicleta e abriu o portão da residência para que adentrassem. Esta residência que se localiza na Avenida Carlos Gomes. Ao adentrar, os elementos entraram atrás de posse de uma arma, uma garronja citada por uma das vítimas, e já ordenaram que as mesmas passassem todos os objetos de ouro que elas portavam. Foi tudo muito rápido. Eu abri o portão da minha casa, entrei com a moto e eles vieram junto de mim. Eu nem vi o momento que eles entraram comigo. Eles colocaram uma arma na minha cabeça e pediram para mim passar tudo, a corrente, meus anéis e abrir a porta da casa. Daí a minha vizinha estava comigo, ela também passou o anel que estava com ela, que era de ouro também. Aí eu abri a porta da casa e eles me trancaram no banheiro. Aí eles começaram a revirar a minha casa e para achar que tinha mais alguma coisa. Daí eles acharam mais algumas peças de ouro. Aí ele começou a me ameaçar, falando que eu estava mentindo para ele, que era para mim sair do banheiro, para mim mostrar onde tinha mais coisas. Daí eu saí do banheiro, ele ficou com a arma na minha cabeça de novo, eu entreguei o que tinha o resto. Daí eles me trancaram no quarto e foram embora. E levaram todas as chaves da casa e foi isso, foi muito rápido. O vizinho que viu toda a ação, segundo ele, foi tão natural que em momento algum ele pensou que aquela ação iria resultar em um assalto. Na frente da minha casa e os dois rapazes saindo, eu achei que era algum que estava consertando, mexendo com alguma internet, alguma coisa assim. E aí eles saíram. Depois a menina já veio gritando, a outra vizinha veio falando que tinha sido assaltada a casa do vizinho aqui. Foi só o que eu vi, foi só isso aí. Não percebi. Diz o... Estava de moto, uma moto, uma CG. CG couro, couro mais escuro, né? CG escuro. Uma moto já de bom estado, de conservação. Quando eu vi, eu estava sentado e o vizinho já veio avisando para mim que era um assalto que tinha acontecido aqui na casa. Segundo uma das vítimas, os elementos não as agrediram fisicamente. Em nenhum momento, não encostaram nem em mim, nem na minha vizinha. Só foram mandando o que era para a gente fazer, entregar as coisas. A gente fez tudo o que eles pediram, aí eles trancaram a gente no quarto. Eles estavam de calça, botina, as camisetas dele, uma era branca e a outra eu não lembro bem a cor, acho que era uma azul mais claro, encardida. Estava bem suja as roupas deles e de capacete o tempo todo. Eu não consegui ver o rosto de nenhum deles. E o veículo que eles chegaram aqui atrás, você chegou a ver qual veículo que era? Eu não cheguei a ver, mas os vizinhos que estavam na frente falaram que é uma titã. Uma titã bem velha, preta. Foi muito rápido, de uns 5 a 10 minutinhos no máximo. A primeira vez que você passa por esse tipo de experiência? É, a primeira vez, nunca tinha passado. A outra vítima estava bem abalada, não conseguiu conversar com a nossa produção. Mas o que podemos imaginar é que essas jovens viveram momentos de terror e que essa data nunca será esquecida. Nossa, é horrível. Nunca mais quero passar em um desejo para ninguém, é horrível mesmo. Foi esses 5 a 10 minutos, mas para mim parece que foi mais de horas. Foi horrível mesmo. Em algum momento você achou que eles iriam tentar contra a sua vida? Eu achei porque quando eles viram que tinha mais peças, eu tinha falado que não tinha mais nada, ele começou a ameaçar. Você está mentindo para mim, eu estou achando mais coisa aqui. Eu não estou gostando disso. Aí ele começou a falar essas coisas assim. Daí eu peguei e mandou eu sair e entreguei o resto. Daí eu peguei e ele perguntou, tem mais alguma coisa? E se tivesse a fala agora, eu peguei e falei que não, que não tinha, que eu jurava por Deus, que era só isso. Além das peças de ouro que eles levaram de você, algum outro bem que ele tinha aqui dentro das residências levou ou não? Foi só os ouros? E meu celular também. O que eu senti falta até agora foi o celular, o Grand Prime da Samsung. As características dos elementos se coincidem com as mesmas características citadas por pessoas que foram vítimas de assalto aqui no município de Pimenta Bueno nos últimos dias. Após colher todas as informações necessárias no local do fato, a polícia militar se deslocou aqui para a primeira depó. A delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno confeccionou o boletim de ocorrência. A partir de hoje, a polícia já investiga o caso. Com a imagem de Alain Milani, eu sou o Leandro Silva para o Jornalismo da Rede TV. Música Música